Ali naquela assembleia, ali não dá pra fazer filme não, ali. Não, porque são todos protagonistas. Só tem artista. Com adjuvante ali, só os jornalistas. Não, só tem artista. Olha, Black Friday, Black Friday, com ofertas de até 80%. Sabe que Black Friday é essa? É a Black Friday MN. Ofertas e promoções por todos os lados. A Black Friday deve movimentar o equivalente a 15 bilhões e 500 milhões de reais. 49% dos brasileiros pretendem comprar produtos até este final de semana para aproveitar as ofertas. E o gasto médio deve ficar em torno de 1.380 reais. Nessa época, os descontos podem chegar a até 80% em alguns produtos. A expectativa é de que haja um aumento de vendas em torno de 10% em Teresina. Nesses dois últimos dias, nós acreditamos que vamos ter uma boa movimentação e, consequentemente, atingir todos os objetivos de todo lojista, que é ampliar aquela parte de venda. E como quase tudo entra em promoção, é hora de antecipar as compras para o Natal. A Black Friday é considerada a terceira melhor data de vendas para o comércio em todo o país. Para os especialistas, esse também é considerado o momento ideal para comprar um carro zero quilômetro ou trocar o seu usado por um seminovo de extrema qualidade. O grupo G4R traz ofertas imperdíveis para a Black Friday em 2023. Aqui na Canadá Veículos, por exemplo, é possível comprar um carro zero quilômetro, alguns modelos com preço de nota fiscal de fábrica. Na troca do seu usado por um seminovo, o bônus é até de 20 mil reais. O parcelamento pode ser feito em até 72 vezes. E a primeira parcela fica só para depois do carnaval. Nós temos bonificação de até 20 mil reais na troca pelo seu seminovo. Nós temos Onyx LT com preço de nota fiscal de fábrica, mais emplacamento grátis, condições imperdíveis. Modelos disputados no mercado com promoções especiais para a Black Friday. Vai ser um final de semana em que o consumidor precisa correr contra o tempo para não perder as condições especiais. Condições de Black Friday é um lote especial, somente pouquíssimas unidades. As vendas ocorrem não apenas pelo comércio físico. O eletrônico, o e-commerce deve bater recorde de vendas. Promoções também em áreas muito procuradas pelo consumidor, como a energia solar. Antes o kit de mil quilômetros estava a 27 mil. Hoje, somente na Black Friday, está a 19,90. É para liquidar todo o nosso estoque. É uma oferta literalmente imperdível. Um mês inteiro de ofertas. Pelo menos metade dos consumidores passaram as últimas semanas se preparando para comprar. Dentro desse processo, a TV aberta teve um papel decisivo. A Rede Meio Norte realizou o Black MN em todos os sábados de novembro. E no dia 25, o público vai acompanhar o último programa, cheio de novidades. Essa mistura que a gente fez aí, entre um conteúdo diferente, um entretenimento diferente do final de semana, com boas oportunidades de vendas, super combinou. E o último final de semana, com certeza, vai ser a cereja do bolo. É o final de semana do Black Friday. É o principal final de semana desse mês de novembro. E a gente está preparando um super programa para você se divertir, para você comprar bastante. Eita, meu Deus do céu! Isso foi quase uma porrada na cara. É, torta na cara. Mas bom mesmo é aproveitar os preços da Black Friday MN. É o seguinte, quer uma super dica para curtir o litoral do Piauí? O Arrei Rio Put, hotel praia, está de cara nova. Hotel que você já conhece agora com muitas novidades. A localização é privilegiada a 500 metros.